Os Librianos aqui é o nosso canal, muito obrigado pela sua visita, viu? Espero que aqui nossas previsões tenham muitas notícias boas pra você neste mês de outubro de 2019, viu? Vamos saber então aí como é que será o amor pra vocês, Librianos. Tenergia positiva. Sorte e proteção pra vocês. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui da chave. E a carta dos ratos, viu? Primeira semana aí pra vocês, Librianos, no amor, sai a carta da chave. Ela fala que você tá no controle da situação. Então você tá muito disposto em seu relacionamento, né? A pensar realmente qual a melhor direção a você tomar aí com firmeza. A direção aí se vai firmar o seu relacionamento ou não. Então o momento também de decisão é que você tá muito ciente do que você tá querendo aqui em relação ao amor nessa primeira semana de outubro, viu? Segunda semana aqui de outubro, Librianos, no amor, saiu a carta dos ratos, né? Então você, Libriano, que tá em relacionamento aí, né? Cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a energia de vocês dois, viu? Mas vocês estão com... né? Deixa o amor vencer essa situação, né? Outras coisas também, diz aqui, cuidado. O local que você anda aí, né? Os locais, cuidado com furto e roubo aí pra vocês aí, Librianos, nessa segunda semana de outubro, viu? Vamos saber agora, trabalho lá, primeira, segunda semana, saiu a carta aqui da torre e a carta da árvore. Essa primeira semana do trabalho aí, a carta da torre, ela sempre fala de reclusão, né? Você é sentindo-se um pouco cansado, mas também é uma fase de aprendizado, né? É um momento que você vai estar muito introspectivo, pensando muito, principalmente você, Libriano, é desempregado, né? Mas é um momento também de aprendizado, né? Você se conhecendo mais, aproveita pra estudar, pra quando chegar a melhor oportunidade, você também tá bem preparado, viu? Já aqui, ó, na segunda semana saiu a carta da árvore. Ela sempre fala assim, raízes fortes, firmes. Então, você, Libriano, né? Pode ter muitos resultados aí, uma proposta de trabalho pra você, você desempregado, e numa área que vocês gostem de atuar também, né? No seu trabalho aí, você, Libriano, trabalhando, é um momento que vocês estão produzindo muito no trabalho de vocês, podendo aí entrar dinheiro na vida de você, até com ganho extra pra vocês aí, Libriano, nessa segunda semana aí de outubro, ok? Vamos saber da saúde, tá? Energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu a carta aqui do cachorro e a carta do buquê. Primeira semana na saúde e a carta do cachorro aqui, ela representa, né, fidelidade, né? E ela representa bem que você, nesse momento aqui, ó, dessa primeira semana aí de outubro, você tá rodeado de pessoas amigas, de companheiros, de parentes, então você tá rodeado com energia muito boa aí, né? Tanto que o seu lado espiritual tá muito forte, uma energia muito boa, vivendo momentos de alegria. Tanto que, pra afirmar isso que eu tô falando aqui, saiu a carta do buquê. Então, ela diz que você tá com um momento de muita paz, né? Então, o lado espiritual, você tá muito ativado, né? Com pessoas amigas, momentos de alegria. Então, o espírito tá bem, a mente e o corpo agradece também. Então, você vivendo um momento, aproveita esse momento muito, né? E, quem sabe aí, você buscando também alternativas, já que você tá muito disposto, com muita energia, né? Você tá sempre alternativa, você mandar essa qualidade de saúde, sobre exercício, dieta e meditação aí, viu? Procure sempre alternativa pra você manter, já que você vai tá com saúde excelente aí, viu? Vocês aí, vamos saber do amor. Então, como será a terceira, quarta semana aí do mês de outubro? Muita energia positiva pra vocês, vamos lá. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta do navio e a carta aqui da cegunha. Terceira semana pra vocês, Libriano Namu, a carta do navio, você fala de mudanças, né? Mudanças à vista. Mudanças são sempre necessárias pra nosso crescimento. E aí, pode estar falando até, quem sabe, você solteiro aí, né? Aparecendo alguém especial que pode mudar sua vida aí também, Librianos. Para o casal de Libra, aí você é Libriano e casal também, pode ter até mudança de casa aqui pra você nessa terceira semana de outubro, viu? Quarta semana, Librianos, no amor, saiu a carta aqui, que representa a fertilidade, que é a carta da segunda, né? Então, possa ter um momento de fertilidade, caso o casal aí você de Libra esteja planejando aí gravidez, essa aí é a oportunidade. Mas caso que não haja um planejamento nesse momento, é bom se prevenir, viu? Ela fala também que vocês estão vendo um amor muito intenso nesse momento também. Então, muito amor vivido a dois aqui também, ok? Vamos saber, trabalho. Tângela positiva. Dá sorte pra vocês aí. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta da chave, né? E a carta das montanhas. Nessa terceira semana aqui, a carta da chave, ela diz que você está no controle da situação. Então, você está aí no seu trabalho com aquele espírito de liderança, né? Então, digamos também que você também possa estar, também até sendo promovido na empresa de vocês aí, você Libriano trabalhando. Com isso, entrando mais dinheiro na vida de vocês. Para quem está desempregado também, ó, vocês vão ter muito, assim, muito sucesso, né? Em relação aí, a seleção de trabalho aí nesse momento também, nessa terceira semana de outubro, viu? Já aqui, ó, na quarta semana, né? Libriano, pra você um trabalho, a carta das montanhas, ela fala assim, desafios, né? É uma fase desafiadora pra você. Mesmo você é desempregado, ok? É uma fase desafiadora, mas também é uma fase de aprendizado. Aproveite sempre o momento aí que você está nesse momento, pra você adquirir conhecimento, pra conchegar uma oportunidade de você passar numa boa seleção de trabalho aí, viu? Então, aprenda com isso também. Vamos saber da saúde. Vamos lá. Energia positiva. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta do homem e a carta do caixão. Duas cartas excelentes aí na saúde pra vocês, Libriano, viu? Terceira semana, a carta do homem, ela favorece aí aos homens do signo de Libra. É um momento que vocês estão com muita vitalidade, né? Estão com muita força, então espiritualmente, mentalmente, e o corpo também. Então, muita energia. Tanto que aqui, ó, na quarta semana, finalizando outubro pra vocês, Libriano, a carta do caixão. Ela fala sempre renovação de ciclos. É uma fase de renascimento pra vocês aí, Geminianos. Librianos, né? É uma fase de renascimento. Então, vocês estão com muita força. Apesar de ter, talvez, passado por um momento aí sensível da vida de vocês. Mas aqui é um momento de recuperação, de renovação de ciclo, né? E momento que a sua saúde vai ser retomada. Mas é bom sempre aproveitar aí que você tá com energia pra você correr à tarde. Eu sempre tenho alternativa pra manter a sua saúde. E você sabe muito bem que exercício ajuda, né? Dietas, meditações, ok? Você é o nome do canal, se inscreva, dê seu like. Gostou do vídeo? Deixa seus olhinhos aí, por favor. E ativa o sininho aí, porque toda vez que tiver vídeos em relação, uma previsão em relação ao seu signo Libra, o YouTube vai notificar você sempre. E ativa o sininho aí, porque toda vez que tiver vídeos em relação ao seu signo Libra,